O arroz magnífico, que é o meu Deus e a terra não vale Eu vou contar até três da tua presença Quando eu contar, será a contagem de três Derrama sobre nós uma cachoeira de poder Jamais, bicho, na vida do teu filho e da tua filha Que cada um de nós saímos daqui revestidos Cheios, regros dominados, doados na polônia Aonde te verão bem humilde, sincero e coração Eu conto um, a partir de hoje a tua vida não será mais a mesma Levante a mão e me assina Quando eu contar o três, você vai colocar a mão sobre o ombro da pessoa que está do teu lado E você vai gritar, receba amor em nome de Jesus E você vai ver o que vai acontecer Eu conto um e-mail, Deus vai derramar tanto o poder que vai entramando aí Em Nova Trabana e saber o que Deus te chamou pra vencer Eu conto dois, Deus já lhe vai derramar uma hora A sua pregadura, toda a tua vida Eu conto dois e-mail, quem te viu terá Quem te viu pra baixo, vai ver pra cima Quem te viu calado, tá cantando Eu conto três Vamos ver a mão sobre alguém, coloca no dia Tchau 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Obrigado.